Hoje conhecemos mais um monte dos dias antigos Olá, Token Talkers! Sejam bem-vindos a este vídeo sobre uma localidade no centro de Beleriand, a Mondru Mas antes de começarmos, lembre-se do procedimento padrão, deixe embaixo seu like, se inscreva, ative notificações Deixe hoje um M de monte, garanta seu escudo de assinante aqui do Token Talkers E compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo Prontos então? Venham comigo! A Mondru era uma localização presente em Beleriand durante a Primeira Era do Mundo, muito tempo atrás Seu nome quer dizer Monte Calvo, considerando que Rud quer dizer Bald e Amon vocês já ouviram muitas vezes É, eu fico para Monte Em Cusdo parece que também temos uma variação deste termo, pois o próprio anão Mim o chama de Charbund Bund sendo o derivado da palavra Calvo Sobre a localidade em si, o monte ficava no centro de Beleriand, literalmente Notem que Beleriand é apenas uma parte do que vemos no mapa do Silmarillion E está claro onde está Beleriand leste e oeste Ao centro está Doriath E próximo dos limites da floresta está Amondru, ao sul do rio Teiglin O monte se erguia mil pés acima do solo, cerca de 300 metros E seu sopé era salpicado de aiglos, uma flor branca com espinhas Que pela sua descrição, se parece muito com uma rosa Em seu topo, apenas flores de seregon cresciam Que davam a aparência de seu topo estar coberto de sangue, por conta de sua cor rubra Mas falando da localidade e de eventos que ali transcorreram Vamos desde o início Ouvimos falar pela primeira vez do monte em os filhos de Húrin E pela última vez também Aparentemente aleatório Mas quando Beleg Cthalion está para se despedir de Túrin No dia seguinte, Beleg posse a caminho e Túrin foi com ele até a distância de uma flechada do acampamento Sem nada a dizer Então é adeus filho de Húrin? Perguntou Beleg Se de fato desejas manter tua palavra e ficar a meu lado Respondeu Túrin Então procura-me em Amonruth Assim falou perturbado e sem consciência do que tinha diante de si Do contrário, este é nosso último adeus Talvez seja melhor, disse Beleg e pôr-se a caminho Eventualmente foi quando Túrin e o grupo de proscritos se encontrou com um trio de anãos e capturou Mim Que prometeu abrigá-los em sua morada É nesse momento que ele conta o outro nome do monte Não serei, concordou Mim Mas vim de agora E com essas palavras levou-os de volta ao lugar onde fora capturado e apontou para o oeste Lá fica meu lar, falou Muitas vezes o vistes, imagino, pois é alto Charbund, nós o chamávamos Antes que os elfos mudassem todos os nomes Então viram que ele apontava para Amonruth, o Monte Calvo Cuja cabeça desnuda vigiava muitas léguas do ermo A localidade interessa muito a Túrin, pois dela se pode observar toda a terra ao redor Estando Amonruth sozinho naquela região Então assim é dito do monte, quando Túrin estava chegando lá pela primeira vez Logo a companhia partiu rumo ao oeste, com Túrin à frente e Mim ao seu lado Caminharam com cautela depois de sair da floresta Mas toda a região parecia vazia e silenciosa Passaram por sobre as pedras tombadas e começaram a subir Pois Amonruth ficava na borda oriental das altas charnecas que se encimavam entre os vales do Sirion e do Narog E mesmo acima do urzal pedregoso em sua base, o topo se erguia mais de mil pés Do lado leste, um terreno acidentado subia lentamente até os altos espinhaços Entre grupos de bétulas sorveiras e antigas árvores espinhosas enraizadas na rocha Mais além, nos brejos e em torno das encostas inferiores de Amonruth Cresciam moitas de Igloss Mas sua íngreme cabeça cinzenta era desnuda Exceto pelo Seregon vermelho que recobria a pedra À medida que a tarde encerrava-se, os proscritos se aproximaram das raízes do morro Agora vinham pelo norte, pois assim Mim os conduzira E a luz do sol poente caiu sobre o cume de Amonruth, revelando o Seregon todo em flor Vede, há sangue no topo do morro, apontou Androg Ainda não, falou Túrin E vejam que interessante o trampo que é pra chegar na habitação de Mim Mas à medida que Mim os conduzia adiante e começavam a escalar os últimos aclives íngremes Perceberam que ele seguia alguma trilha por sinais secretos ou antigo costume Agora seu trajeto serpenteava para lá e para cá E quando olhavam para os lados, viam que aqui e ali se abriam pequenos vales escuros e ravinas fundas Ou que o terreno descia para áreas desertas com grandes pedras Com depressões e cavidades ocultas sobre arbustos e espinhos Sem um guia poderiam passar dias pelejando e escalando para encontrar o caminho Por fim chegaram a um terreno mais íngreme, porém mais liso Passaram sob as sombras de antigas sorveiras, entrando em corredores de águas de longas pernas Uma escuridão repleta de um doce odor Então subitamente uma muralha de pedra surgiu diante deles De face plana e perpendicular, talvez com 40 pés de altura Mas o crepúsculo turvava o céu e a estimativa era incerta Esta é a porta de tua casa? Perguntou Túrin Os anãos apreciam a pedra, é o que se diz Não a porta da casa, mas o portão do pátio, respondeu Mim Voltou-se então para a direita percorrendo o pé do penhasco e após 20 passos deteve-se de repente Então Túrin viu que por obra de mãos ou das intempérios havia uma fenda de tal forma de que duas faces da muralha se sobrepunham E uma abertura infiltrava-se no meio delas pelo lado esquerdo Sua entrada era escondida por longas plantas suspensas, enraizadas e fissuras lá em cima Mas no interior havia uma íngreme trilha de pedra que subia no escuro A água gotejava sobre ela e o ar era úmido Um a um eles subiram enfileirados Ao chegar ao topo, a trilha guinou outra vez para a direita e para o sul E através de uma moita de espinhos levou-os a um campo verde que ela atravessava rumo às sombras Haviam chegado à casa de Mim, Bar-en-Nibin-Noeg Da qual somente antigos contos de Doriath e Nargothrond se recordavam e que nenhum homem jamais havia visto E mais é dito, após Túrin lá chegar Amonruth tinha uma coroa, uma grande massa na forma de um íngreme chapéu de pedra Com um topo chato e desnudo Do lado norte projetava-se uma saliência plana e quase quadrada Que não se podia ver debaixo Pois atrás dela a coroa do monte se erguia como uma muralha E a oeste e a leste havia penhascos abruptos de sua margem Apenas pelo norte, como haviam vindo Ela podia ser alcançada com tranquilidade por quem conhecesse o caminho Do portão saía um caminho que logo entrava em um pequeno bosque de bétulas acanhadas Crescendo em torno de um laguinho límpido em uma bacia escavada na rocha Era alimentado por uma nascente ao pé da muralha posterior Que através de um vertedouro derramava-se como um fio branco por sobre a beirada ocidental da saliência Atrás do anteparo das árvores Perto da nascente, entre dois altos contrafortes de rocha, havia uma caverna Parecia não ser mais que uma gruta rasa, com um arco baixo e partido Mas seu interior fora aprofundado e escavado profundamente sob o monte Pelas lentas mãos dos anãos miúdos nos longos anos em que lá haviam morado Sem ser incomodados pelos elfos cinzentos da floresta Adentrando mais na morada, foi revelada a primeira cena de Turin em Namungrud Pois um dos três anãos do grupo de Mim foi atingido por uma flecha do grupo de Turin Que após longa discussão acertou sua estadia com o anão E havia muito espaço na morada Como está dito, o alimento não era escasso Tinha um bom abrigo, quente e seco Com espaço suficiente e até de sobra Pois descobriram que as cavernas poderiam alojar uma centena ou mais, se necessário Um salão menor escondia-se mais para dentro Havia uma lareira de um dos lados Por cima da qual uma chaminé subia pela rocha até um respiradouro habilmente oculto Numa fenda na face do morro Também havia muitos outros recintos que davam para os salões ou o corredor que os ligava Alguns para habitação, outros usados como oficinas ou depósitos Mim era o mais experimentado nas artes da armazenagem do que eles E possuía diversos recipientes e arcas de pedra e madeira Que aparentavam ser de grande antiguidade Mas a maioria dos recintos agora estava desocupada Nos arsenais estavam pendurados machados e outros atavios cheios de ferrugem e poeira As prateleiras e os armários estavam vazios E as ferrarias estavam ociosas Exceto uma, um pequeno recinto que dava para o salão interior E tinha uma lareira que usava a mesma saída de fumaça daquela do salão Ali Mim trabalhava às vezes, mas não permitia que outros fossem com ele Além disso, não mencionava uma escada oculta e secreta Que levava de sua casa para o topo chato de Amondrude Androg topou com ela quando faminto Buscava com os estoques de comida de Mim e se perdeu nas cavernas Mas não revelou sua descoberta a ninguém E assim, Turin permaneceu em Amondrude até ser encontrado por Beleg Que apesar de não ter agradado ao anão Fez com que a região se tornasse a terra do arco e do elmo E muitos acampamentos se formaram em seu torno Turin recebia contente todos os que vinham a ele Mas por conselho de Beleg não admitiu nenhum novato em seu refúgio Sobre Amondrude Que agora se chamava Erhad e Sedrin Acampamento dos fiéis O caminho para lá só era conhecido por membros da antiga companhia E nenhum outro era admitido Porém, outros acampamentos e fortes vigiados foram estabelecidos em torno Na floresta leste ou no planalto Ou nos brejos ao sul de Merthed-en-Glad, o fim da floresta Ao sul das travessias do Teiglin até Bar-Erib Algumas léguas ao sul de Amondrude Na terra outrora fértil entre o Narog e os alagados do Sirion De todos esses lugares, os homens podiam ver o cume de Amondrude E receber notícias e comandos através de sinais Enfim, chegou a tal ponto que ataques de Angband reduziram E Túrin cresceu em orgulho E foi novamente aconselhado por Beleg E Amondrude se tornou evidente aos olhos de Morgoth Que o cercou de espiões Até que Mim, por conta própria, traiu a todos no abrigo E guiou os orques para a entrada do abrigo No conflito que se seguiu, todos os proscritos foram mortos Túrin capturado E por último, Beleg foi resgatado por Androg antes de morrer E o anão Mim fugiu para o ermo Com Beleg partindo ao resgate de Túrin É, enfim, a última vez que ouvimos sobre o monte na narrativa Inclusive, é um monte que não está entre aqueles que poderiam ter sobrevivido Após a destruição de Beleriand É, portanto, um dos locais marcados eternamente com a passagem De ninguém menos que Túrin Turandá E testemunhar parte da maldição que foi imposta em sua família por Morgoth Pessoal, por hoje é isso Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre essa localidade Que aparece muito pouco, mas é de grande importância Para a história da Primeira Era da Terra-Média Se ainda não fez, já deixe seu like, seu comentário Que outra localidade quer ver aqui no canal? Lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas Seja compartilhando com seus amigos Seja comprando pelos nossos links de compra na Amazon E também se tornando um membro aqui da Fellowship do TT Bom, pessoal, vou então ficando por aqui É um grande prazer, um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo